É isso aí galera, você que acompanha o meu trabalho aí, Emerson Brasa na área aí, com mais um lançamento exclusivo aí ó, Emerson Brasa, banjo caixa de nove, beleza, aqui já tá elétrico, tem ativo também, tem acústico, bonitão, verde ó, conforme prometido, conforme pedidos aí, banjo bonitão aqui ó, acabamento, verniz, brilho aqui ó, pode ver, pode dar uma olhadinha, sem nenhuma falha, assinatura aqui Emerson Brasa, beleza, produzido exclusivamente pela Marquesa aí, Beleza, é isso aí, você pode tá comprando esse banjo aqui, pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza, caixa de nove, o diferencial dele aqui é caixa de nove, e eu tenho desse banjo aqui, tem o verde, tem o laranja, tem o branco, tem o dourado e tem o cor natural castanho, beleza, mas esse verde aqui é o lançamento exclusivo agora, o último lançamento foi o branco, e agora esse lançamento do verde aqui, beleza, pode comprar lá, pagar até 12 vezes no cartão, se liga no sonho, acabei de... Acabei de afinar aqui agora, aqui ó, o som tá pesado aqui ó, som bem grave, legal, médio aqui ó Gosto bonitão hein Beleza? Esse banjão aqui, pode ser cero hein galera, entre lá, dá uma força aí, no site, se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, dá um... Dá um joinha aí no curtir aí, compartilha, siga em meu canal aí pra vocês saberem de todas as promoções aí, beleza? Só tem três peças desse banjo aqui hein, uma já tá vendida, esse aqui já tá vendido, esse aqui, deixa eu ver pra quem que vai aqui, o banjo verde, tá aqui ó, vou pegar o papelzinho aqui pra você ver que não é mentira aqui, já vou tá mandando hoje, no correio aqui, quem encomendou esse banjo aqui, a pessoa que encomendou esse banjo, encomendou esse banjo aqui há 30 dias atrás, foi o grande Jurandir, aqui ó, nome dele aqui ó, Jurandir David Travessos, é... Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, esse banjo verde, bonitão, vou tá mandando a capa também, conforme combinado, muito obrigado Jurandir pela compra desse banjo, seu banjo aqui, já testei ele, tá zero bala, beleza? Vou tá mandando também de brinde, pra você que comprou esse banjo aqui, o meu cdzinho aqui ó, tem um cdzinho meu, tem uma palhetinha de brinde aqui, beleza? Da emersonbrasamizuk.com.br, vou tá mandando junto aí cdzinho meu aí, pra dar uma força aí, valeu? Banjo bonitão ó Afinação voltou um pouquinho, que o banjo é zero bala, mas é isso aí Beleza? Valeu, valeu Se tiver alguma dúvida aí, manda e-mail pra mim, emersonbrasas.gmail.com, beleza? Meu WhatsApp também é 947282488, valeu, valeu Obrigado